O Fundo de Apoio à Pesquisa do DF vai poder investir diretamente em startups, empresas iniciantes de baixo custo, baseadas em inovação. Foi estacionada uma lei que permite o incentivo econômico a grupos embrionários e empreendedores. O Rafael é mais um empreendedor do DF. O jovem é o dono de uma startup que está chegando agora no mercado. A empresa dele criou esse aplicativo, que está em fase de testes, e permite doações gratuitas pelo celular a ONGs sociais. Tem que ver esse produto, realmente isso se soluciona, realmente um problema das pessoas, um desejo que elas têm, se realmente o produto é interessante e depois continua tocando. A gente está exatamente nessa etapa, início. A startup do Rafael, a partir de agora, vai ganhar um gás ainda maior para crescer. A empresa será beneficiada com incentivos por meio da Lei de Inovação de Subvenção Econômica para Startups, sancionada pelo governador do DF. É um recurso que vem bem pautado, tem que ser feito um planejamento bem extenso, antes de você ser aprovado, tem que ser seguido à risca. Então, acaba que alavanca muito, muitos projetos, dá para tirar do papel muita coisa. Podem ser consideradas startups aquelas empresas com custo de manutenção baixo, mas que conseguem crescer rapidamente, gerando cada vez mais lucro. De acordo com o site Brasil Startup, o Distrito Federal tem 35 empresas do ramo instaladas aqui. Existem diversas formas para que esse tipo de empreendedor se prepare para entrar nesse setor tão concorrido. Percebendo a oportunidade, Samuel criou uma empresa para prestar essa consultoria e até virar sócio dos projetos. O Rafael é um dos clientes dele e recebeu dicas de como usar o investimento disponibilizado pelo governo. Esse incentivo pode transformar o cenário tecnológico do DF. Brasília está vindo com um parque tecnológico que está em vias de sair. E Brasília tem toda uma situação de ser uma cidade para o empreendedorismo e inovação. Então, acho que é mais um movimento que ajuda o ecossistema. E, num todo, um movimento que vai aflorar ainda mais o processo de inovação e tecnologia em Brasília. E, por causa do boom das startups, o modelo de capacitação para o negócio já virou prioridade do Sebrae. Hoje nós atuamos nas diversas fases, nos diversos momentos que essa startup passa. Então, desde o momento que ele tem isso como uma curiosidade, que ele tem a sua ideia, mas não validou, que ele já está em operação. Então, o Sebrae contribui com capacitação, com mentoria, com programa de pré-aceleração. O Sebrae e seus parceiros. E vamos para o Minha Brasília, em clima musical. Vocalista da banda Biquini Cavadão pegou carona com o Daniel Zucco. E o Bruno Gouveia conta que conheceu Brasília ainda na infância. A quanto tempo você não anda na Brasília? 1977, eu acho, porque, se não me engano, um tio meu tinha Brasília. E qual a cidade de Brasília? Qual a tua relação com Brasília? Eu tenho uma relação ótima, mas começou com uma história horrorosa. Os meus avós e boa parte da minha família, por parte de pai, nasceram em Ituiutaba, mas, no começo da década de 70, veio para cá. Para Brasília? Não, desculpa, veio para Goiânia. Tentar a sorte em Goiânia. E lá foram. E meu pai, em meados da década de 70, o meu pai, nas férias, mandava com o meu irmão para Goiânia. E eu me lembro que a gente foi nesse dia e houve um atraso. E, de repente, nós chegamos aqui, já tinha partido o último voo, e então a gente recebe a notícia, assim, para desespero da própria aeromoça, dizendo assim, vou ter que dormir com essas crianças aqui, né? E lá fomos nós, para o hotel, e a minha primeira impressão, como criança, era do tipo, gente, botaram um hotel no meio de uma estrada, porque eu não conseguia dormir, ficava... Certamente ia ser um desses aqui, né? Acho que foi o Eron, sabia? Eron era ali. Nem existe mais. E domingo, 8 horas da manhã, tem o programa completo aqui na Band. Acesse também o canal do Minha Brasília na internet, que é youtube.com.br Minha BSB. A gente fica por aqui, tenha uma boa tarde. O Bande Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.